E aí, tudo bom? Está começando mais... Ai, eu falei errado. Eu tava no meu aqui. E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória. Eu sou a Vivian. E está começando mais um vlog. É um vlog. Hoje, o vídeo de hoje é um vlog. Que a gente vai o quê? Hoje a gente tem bastante coisa pra fazer e a gente vai gravar tudo pra vocês. A gente tá indo agora no salão ficar com a cara bonita porque a gente tá muito acabada, né? Dá pra perceber a cara de acabado. É raro a gente aparecer aqui no YouTube assim. Assim, mas já acontece. A gente já tem uma intimidade aí pra aparecer desse jeito. Mas agora a gente tá indo no salão fazer uma maquiagem. Tá bem bela porque hoje a gente tem a gravação de videoclip. Estamos importantes. As meninas tá importante. A chique, gente. A chique, tá? Muito chique. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Acompanha aí cada passo. Nosso dia aí de compromisso e tal. Mas é isso. Chegamos aqui no salão. Agora a gente vai ficar bela, bonita, maravilhosa. Vocês não vão ver mais essa cara de acabado aqui da princesa. É, essa cara de acabado aqui e vai embora, graças a Deus. Mas eu tô muito animada. Porque depois a gente tem que mostrar o nosso look. Exatamente. Nosso look. Deixando bem claro que eu nem comprei o nosso look ainda. Eu não sei que roupa que a gente vai. Meu Deus. E se a gente não achar a Vitória, ela lascou. Não, Deus me engano. Fala isso não. Acho que a gente vai achar sim, gente. Não, vai dar tempo de tudo. Porque a Vivian é horrível. Vocês sabem, né? Até o vídeo de hoje do carnaval, que hoje é sábado, né? Vou falar que hoje é sábado. Vai sair até atrasada porque a responsável é eu aqui. Esqueci de subir o vídeo. Na verdade, estava subindo, só que deu um bug lá. É, a Vivian não ficou olhando, daí deu o B.O. Eu não sabia arrumar o bug. A Vivian não tava com o pé toda minha agora, gente. Mas é isso. Hoje a gente volta pra ela, pra ela, bem bonita pra vocês. Voltei aqui pronta. A Vitória ainda tá terminando a maquiagem, mas eu já tô pronta, gente. Essa maquiagem ficou muito linda. Sério, a Fabiane arrasa. Ela atende aqui no Diogo Guerra. Se vocês querem curiosos, vai saber. Agora eu vou fazer meu cabelinho porque na Elisa não dá, gente. Não sei se a gente vai fazer umas ondas pra ficar diferente, mas vai acompanhando aí. Aí é, gente. Mas é isso. Depois que a Vitória aparecer, eu mostro ela também aqui. E é isso, gente. A Maísa tá diferente. Já fiz uns cachinhos aqui. A Vitória está fazendo aqui ainda. Dá um oizinho, galera. Oi. Agora ela tá fazendo dela. E eu já tô pronta. Gente, eu tô amando essa produção. Eu adoro fazer cachinho. Tipo assim, não é sempre que a gente faz. Mas quando a gente faz, a gente estranha um pouquinho porque é toda vez, cabelo lisão, né? Mas é isso. A Vitória agora tá terminando. Ela tá escondida. Ela tá contando quando ela queimou o pescoço. Eu já queimei a cara fazendo baby lis, sabia? É verdade. Ela quebrou a cara. Eu já queimei a cara bem aqui, gente. A Vitória queimou o pescoço uma vez. Aí não sei o que eu fiz aqui. É que a gente é desastrada mesmo. Porque, nossa, cada cagada que a gente faz na vida. Olha quem tá atrasada comendo um lanche natural que a minha mãe comprou pra gente. Né, mãe? Ela tá falando que a loja que a gente ia comprar roupa. Porque lembra que a gente falou que a gente tá sem roupa, né? E a gente ia comprar agora. Agora tá funcionando? 10 minutinhos pra chegar lá. 10 minutinhos pra chegar lá, gente. É isso. Tudo normal, né? Vai, pai. Toca ali, palma. Minha mãe ligou pra loja pra pedir pra vocês segurar um pouquinho. Ai, gente. O que a gente não faz? É que a mãe não faz, né? Que lado que é a loja? Pra cá. É pra esse lado. Falando nisso, tira as comidas daqui pra mim passar junto com você. Senão eu vou ficar atropelada. Não sei o que acontece, né? Gente, conseguiu entrar. A gente tá louca com um tapo branco. Vambore. Obrigada. Moça, você não sabe a luta que foi isso daqui. Agora a gente tá procurando. Assim, dois branquinhos. Gente, achamos. Ai, que lindo. Esse aqui é mais branco ou mais puxado? Esse aqui é mais... Não sei. Off ou branco? Acho que off é mais bonito. Esse aqui? Uhum. Então, vai aí. Bem bonito. Então, meus amores, estamos aqui na gravação do clipe. Tá aí, pessoal. A Giovana, o namorado da Giovana, que agora é namorado da Oi. Olha lá, os lãs sociais. Só porque é namora, né? Só porque é namora. Vocês têm contra quem não namora? We love you. E o Nicolas, que voltou de viagem? O que é isso? Eu tava com uma saudade dele, só que ele é um falso. Ele não manda mensagem pros outros. Não mesmo? Os outros mandam mensagem falando que tá com saudade. Você me manda? mandei, mandei, mandei. Mas mandei. Você nem me chamou pra conversar. Mandei no último dia, mas eu mandei, gente. Isso que importa, tá? E ele me chamou de falta. Verdade, gente. Agora a gente tá aqui e depois a gente volta pra falar como que foi. Porque a Vivian já criou todo um tempo o TikTok. Vocês estão noção? Vocês têm noção de que é criado todo um tempo o TikTok? Só a gente mesmo. Exatamente. Eu achei que eu ia se beijar agora. Você achou? Você achou? Achei que vocês já se beijaram e os olharam de fundo. É que a gente é muito apaixonado. A gente é apaixonado uma pela outra, entendeu? Gente, agora eu e a Vivian vai conhecer o Luke Matheus. Matheus! A gente nunca conheceu pessoalmente a gente conhece. Ele há muito tempo, sabe? Entendeu? Você tem vergonha? Para de ser vergonhinha. Ai, pô, time. Mas a gente tá gravando. Aprenderam a dancinha? Vocês aprenderam a dancinha? Não, aprendi. Eu lembro. Uma semana ensaiada, não aprenderam? Saiu na frente, vai. Só essa. Eu não acredito. Eu quero ver agora, hein? Vamos começar agora a gravação e o Nicolás tá aprendendo a dancinha. A dancinha é pra vocês, viu? A gente mostra o Luke. Verdade. O Luke tá no mundo igual. Manda o Nicolás mostrar o Luke. o Luke. Você quer colocar a mão na câmera, doido? Não, doido. Já gravou, sim. Só acordar aí, dita depois. Dita depois, ó. O Luke do céu. Olha os caras bravos ali, ó. Aquele jeitão. Pô, chega mais perto aí, ô Zé. Junta mais aí. E esses caras que tá aqui, celebridades presentes aqui. Nossa, caralho. E a nossa nutricionista. Quem que precisar de nutricionista. Olha o bravo ali, ó. Miller Bank. Pô, falar pra você. Mostra a situação vocês têm Nicolás. Queria que tivesse mais gente aí. Palma, galera. Os caras da moto, né? Os doidos. Só os loucos. Rapaziada, é o seguinte. A gente queria que esse clipe aqui tivesse muito mais gente, mas... Verdade. Só vocês aqui. A gente chamou só a galera que a gente queria que tivesse mesmo. Muito feliz que vocês estão aqui. Vamos gravar esse aí. A gente já fez o rolê. A gente foi pra São Paulo. A gente conheceu a Revoada. E a gente juntou os dois. E essa música aí... O rolê e a Revoada junto com o outro Matheus. Espero que vocês gostem. Deixa eu tirar esse copo aqui. Vocês já escutaram a música aí, né? Um pouquinho. Agora vocês vão escutar ao vivo. E tem uma surpresa. Né, João? Cadê a unha? Ah, moleque. Tô bravo. Salve, salve. Então, meus amores, acabou o evento agora. Já gravamos. Só todo mundo aqui indo embora. O namoradinho da Giovanna, perfeito, está levando a gente embora. Não, não. Gente, eu vendi um energético pra ele. Vocês acreditam? O tempo de nível. Não, é mais ficante sério. É do meu namoro. Giovanna desencalhou. Giovanna desencalhou. Giovanna desencalhou. Depois de quantos meses? Seis. Uns quatro, cinco anos e meio. Eita, pô. Mano beijava em seis meses. Ei! Mas esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí. Enquanto essas duas aqui estão mais rodadas que corrimão. Eu estou sentindo uma treta. Ah, é eu, né? É eu que não. Eu estou sentindo uma frase de TikTok. Mas eu nunca fiquei sério com ninguém. Um bar... Nunca eu falei te amo pras pessoas. Do nada. Eu não falo isso. Pra mim, você já falou. Farpas, farpas. Ah, não. De amigo. Errou. Olha, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. 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 Tchau.